Que o Hano Step seja generoso com você Ah, eu vou precisar, né? Meu Deus Vai, brilha a borboleta Não, tava demorando pra alguém mandar ele jogar o Glyd Nossa, olha o sofrimento da criatura Vamos lá, vamos lá Vá, vim Vá, vim Não, vim Você vai tocar Você vai tocar Você vai tocar Otorgo 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 Meu Deus do céu Cara Foi bem Xamu Xamu Face Você vai de novo Corro Rápido Mix Ai!